Fala meu povo, tudo bem com vocês? Eu já vou pedindo pra quem não é inscrito, se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar muito o like. Sempre estou postando aqui a história do Arthur e Carla Dias. Hoje meninas, o dia do Arthur foi muito corrido, ele voltou a malhar e depois de 4 meses ele aparou a barba. Então no final tem uma fotinha dele como ficou, gatíssimo. Vamos conferir? Acharam mesmo que eu não ia acordar pra treinar, né? Tô sem moral, tô sem moral. Já treinei, tá indo embora. Só vamos. Onde que eu tô, moleque? O cara tá cheio de irmão agora, ó. Do peito. Nunca vi tanto irmão na vida, hein, parceiro. Tô bem, tô bem. Olha o irmão, amor. O irmão, olha pra mim, irmão. Tá chorando? A família acompanharam aí que eu tô na correria hoje, mas vou preparar o meu Renova-B, o meu colágeno. Só. Renova-B. Colágeno mais ácido hialurônico. Então, pessoal, vocês sabem aí, né, na novidade pra colágeno, nosso corpo ele começa a ter uma produção menor aí, como você vai ficando mais velho. E aí você precisa, sim, fazer uma suplementação. No meu caso, além aí de melhorar a pele, fortalecer cabelo, os unhos e tudo mais, aí da recuperação da minha lesão articular. Lembra que eu tive uma lesão glenomeral, onde eu tive o desencaixe da articulação. Então, eu tive uma luxação completa do meu ombro. E tem estudos que comprovam já que colágeno ajuda, sim, na recuperação de lesões tendíneas musculares. Eu sou de educação física e hoje retornando às atividades físicas, como vocês viram, preciso, sim, de uma suplementação. E o nosso queridíssimo Renova-B é top. Vou deixar aqui o arrasta pra cima, o meu cupom ARTUR10 e você tem aquele desconto. Vem. Aí está a fotinha, amores. Depois de aparar a barba, ficou lindo.